O serviço de hoje, ó, a gente vai estar instalando essa travinha aqui pro cliente, ó. Trava aqui, ó. Ela tem dois modelos, ó. Eu comprei a preta. Por que a preta? Porque ele já tem um outro modelinho ali atrás, ó. Preta também. Então, pra não ficar diferente, ó, tá? Já comprei uma preta também. Pra poder ficar pelo menos as duas iguaizinhas preta, tá? Só não tem mais esse modelo que não fabrica mais. Ou tá fazendo o mesmo estilo de instalação, tá? Pra que siga o padrão que ele já tem no local. Eu gosto desse modelinho de trava, por quê? Porque a bobina dela é cobre, ó. Tá? Ela é diferente de qualquer uma outra, tá? Esse modelo é cobre. Então, não tem problema de questão de... Tá queimando, esquentar demais e queimar. Ah, igual outras aí do mercado, tá? Eu gosto desse modelo porque ela tem um pino de aço aqui dentro. No final, eu sempre faço os testes, né? Onde eu dou um... Forço ela pra mostrar que ela realmente é bem resistente. Vocês podem perceber que tem um pino maciço aqui dentro. E depois vem a capa por cima, tá vendo? Onde ela tem esse reforço. Ela tem duas chaves, tá? Se um dia ele precisar pôr no manual, ele tem duas chaves. As pessoas perguntam... Ah, é plástico. Só que essa empresa aqui, ó. Ela tem um certificado... Que o pessoal passou pra mim. De resistência. Foi feito lá em Curitiba. Na faculdade federal de lá, ó. Onde mostra resistência sobre esse material, tá? Então, não é um material comum. Ele é bem resistente mesmo, tá? Então, se quem quiser entrar no site aí e pesquisar sobre ela. A resistência desse material, tá? É plástico, mas muito resistente. Tá? Existe o certificado aí pela internet aí. Quem quiser ver, depois dá pesquisado aí. Vamos lá. Ela tem um retificador. Tá lá dentro lá, tá vendo? Tá embutido. Vocês podem perceber que tem a cola aqui vedando, tá? Então, não vai ter problema com água. Tá? Mas o retificador está ali dentro. Tá? Então, ela vem a base dela. Vou soldar a base dela aqui, ó. Na mesma altura daquela. Pra gente manter as duas travinhas na mesma altura. Tá? Então, vou dar a sequência. Depois a gente vai mostrando passo a passo aí. Beleza? Aqui é o seguinte, ó. Pontinha aqui. Pontinha aqui, ó. Já pus o suporte pela frente, tá? Divididinho, meio. Já alinhadinho ela com a folga do portão. Tá vendo? Então, aqui eu vou reforçar a solda aqui. Tá? Vou pôr o suporte aqui por trás. Vou dar acabamento e já vou pintar. Pra quando eu colocar a trava, o cliente não tem que tirar pra poder pintar. Entendeu? Então, vou dar uma pontinha de solda melhorada aí. E vou travar a tampa aqui, ó. Uns parafusinhos pra ela poder ficar bem travadinha também. Aqui é o seguinte, ó. Já passei o... Deixa eu dar uma focada melhor. Ó. Já coloquei os parafusinhos aqui, ó. O parafusinho aqui. Já pus mais três aqui, ó. Um, dois, três. Aqui, ó. Então, já reforcei a tampa, tá? Fora a reforçada. Já pus o contra aqui, ó. Onde não vai ter problema de ninguém forçar. Tá vendo? Passo a tinta. Quando eu colocar a trava agora, o cliente não tem que mais mexer e tirar pra poder pintar. Tá vendo? Então, ela vem parafusada aqui, ó. Aí eu ponho o contra depois. Beleza? Não pintei aqui porque aqui vai subir o fio. E depois eu pinto aqui direitinho, ó. Beleza? Aqui é o seguinte, ó. A emenda, toda emenda de fio tem que ser uma afastada da outra. Tá vendo? Mesmo que você isole com o tempo, uma não encosta na outra. Tá vendo? Então, faz a emendinha bonitinha. Vou jogar por trás e vou subir colando, tá? A tela é em cima lá. Beleza? Vai ficar bem escondidinha, despercebida aí. Aqui é o seguinte, ó. Fiz a ligação, tá? Que é o cabo da minha, do outro lado, ó. Então, já liguei em conjunto a outra trava que ele tem, ó. Tá? Fiz a emenda aqui, ó. Aqui é a parte que vem pra trava dele. Beleza? Aqui tem essa temporizador. E a minha já tá lá dentro embutida. Aquela já tem lá dentro, tá? Essa daqui é dessa aqui. Tá? A minha já está lá dentro. Beleza? Fiz agora fechar, embutir, guardar bonitinho os fios. O fio vim por trás aqui, ó. Escondidinho por trás, tá? Encaixar bonitinho aqui. Esse aqui é o fio de leite, tá assim na veia. O fio tá por aqui. Aí passei o fio lá por cima, lá. Tá? Colei o fio aqui, ó. Vou jogar uma tintinha preta agora. Pra passar despercebido. Tá? Pinto de preto já era. Fechou? Agora é o seguinte, ó. Por último, a gente vai achar o contra, tá? Ó, já pintei, ó. Fiozinho ficou bem escondidinho, tá? O paciente tinha preta do cliente. Ó, na oficina já trouxe um tubinho que tava fechado dos dois lados, ó. Que tava lá na oficina. Eu vou seguir o padrão do cliente. Ele tem um tubinho ali de contra. Então eu trouxe esse tubinho pra gente poder manter e ficar igual o serviço. Então já cortei ele aqui um pouquinho maior, ó. Tá? E vou centralizar o furo ali, ó. Pra que eu consiga colocar. E ela consiga encaixar certinho no furo ali, tá? Eu ponho por baixo. Acho o centro do furo. Né? E dou uma centralizadinha aqui, ó. Beleza? Acho o centro do furo. Marco. E abro um pouquinho maior aqui pra dar folga pra cá, tá? Beleza? Que é o seguinte, ó. Quem precisar, o contato tá aí. Finalizado o serviço, ó. Pintadinho, tá? Conforme a outra do cliente. Já retoquei. O furinho tá centralizadinho ali, ó. Tem folga pros dois lados, ó. Tá vendo? Tanto pra frente como pra trás. Então o pino não vai travar, tá? Se um dia ele precisar, ele tem duas chavinhas. Pra pôr no manual igual a outra dele ali, ó. Ó, o manualzinho entrou certinho. Tá? Livre, livre, livre. Tá bom? No final do vídeo, na descrição, eu vou deixar um... Um link do Mercado Livre. Pra quem precisar adquirir uma travinha aí, ó. Tá? Pra não vir aquela caixinha. A retificação dela tá aqui dentro. Tá? E a bobina dela é de aço. Pra mim, uma das melhores que tem aí no mercado, ó. Fechou? Zeradinha. Vamos ver se funcionando. Encolheu. Fechou, trancou. A outra do cliente, mesma coisa. Encolheu. Fechou. Zerou. As duas funcionando perfeitamente aí, tá? Agora eu vou fechar aqui. Zerou. Beleza? Quem puder dar um like aí, agradeço. Fechou? Até o próximo vídeo aí. Valeu. Tchau, tchau.